Sua monografia está pronta e chegou a hora de você se preparar para apresentar o TCC. Ai meu Deus, só de pensar nisso, já fica nervoso? Esse é um tema especial para você que está aí vésperas e se preparando para apresentar o seu TCC para a banca. Vou falar a verdade, às vezes escrever o seu TCC, sua monografia, já é praticamente um parto. Parece que não vai chegar nunca o dia que você entrega. Mas apresentar pode ser um parto normal. E se você se identifica com esse tema, já deixa o seu like aqui para mim. E se você entende exatamente o que eu estou dizendo, já deixa aí nos comentários, hashtag eu entendo. Inclusive dúvidas, perguntas, comentários, deixa aqui que nos próximos vídeos eu respondo para você com certeza. Se eu não responder aqui no YouTube, tem também no Instagram, que eu respondo um monte de perguntas por lá. Então se você não me segue no Insta, já pode ir lá me seguir também. Tema de hoje, eu vou falar para você 13, 13 aspectos, 13? Deixa eu conferir. Pronto, conferi 13 aspectos mesmo para você estar super atento aí. Vai fazendo um checklist para você apresentar o seu TCC e obviamente se sair super bem. Primeiro aspecto é a sua postura. Não me apresente o TCC com o ombro caído assim. Não. Definitivamente o ombro caído, não. Abre seu tronco, não é para você ficar empinado. Abra seu ombro e adote uma postura de confiança ali quando você estiver diante da banca. Número 2. Não me vá apresentar o seu TCC do mesmo jeito que você foi na faculdade o ano inteiro. Sabe aquele jeans rasgado com aquela camiseta toda escangaiada com aquela gola aberta? Nananina não. Vá com uma roupa muito, muito, muito boa. Roupa boa, gente, não é assim roupa de marca, de grife, não é isso não. Mas assim, escolha uma imagem bacana que você queira passar. Então vá com uma camisa, com uma calça social, bota a camisa por dentro. Sabe assim, aquele jeito esportista, assim, a não ser que o seu TCC seja, por exemplo, na área de educação física. Talvez assim, quem sabe, você pode ir com uma roupa mais ligada à área. Mas ainda assim eu tomaria bastante cuidado. Você está apresentando agora não mais como estudante, mas como profissional. Então adote uma postura profissional. E escolha uma roupa que passe profissionalismo. Terceiro aspecto, a entonação da sua voz. Tem gente que fala meio para dentro, assim, quando está querendo apresentar o TCC. Nem dá para ouvir o que a pessoa está falando. Joga a sua voz para frente, nada de voz para trás. A pessoa que está lá na sua frente tem que te ouvir. Então, ó, projete a sua voz. Eu falo mais sobre isso num livro que eu escrevi. Inclusive, esse livro digital está gratuito. Por enquanto, não sei até quando. Então, se você está assistindo agora esse episódio, já clica no link que tem por aqui, em algum lugar, na descrição desse vídeo. E faça o download desse e-book. É um livro digital que, por enquanto, ele está gratuito. Tá bom? E lá eu falo mais para você sobre essas três dicas aí que eu acabei de falar. Agora, vamos para o quarto aspecto. Mãos. Mãos no bolso. A pessoa põe a mão no bolso e ela fala o tempo inteiro. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Não faça isso. Nada de mão no bolso. Nada de mão no bolso. E o quinto aspecto também tem a ver com as suas mãos. Tem gente que fala o tempo inteiro com a mão para trás. Não! Uma vez ou outra, estrategicamente, você pode pôr suas mãos para trás. Se não, braços soltos. Faça gestos estratégicos. Aí, quer saber? Aspecto número seis. É a pessoa que quer movimentar muito, assim, enquanto ela está falando. Ah, não vem com essa de que eu sou italiano. Não, que eu falo com as mãos. Porque eu também sou italiana. E você tem que falar com as mãos quando elas forem estratégicas. Se você ficar o tempo inteiro fazendo gestos, assim, com a sua mão, enquanto você está falando, isso não quer dizer nada. Isso vai prejudicar a sua apresentação. Pronto. Falei. Sétimo aspecto péssimo. A pessoa vai apresentar o TCC e ela decide que ela não vai ficar parada o tempo inteiro num lugar só. Inclusive, eu poderia até falar 14, viu? Ficar parada o tempo inteiro é péssimo. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é aquela pessoa que anda pra um lado, anda pro outro, anda pra um lado, anda... Para! Não é pra você ficar andando pra lá e pra cá, não. Parece joguinho de ping-pong, sabe? Assim, sabe aqueles videozinhos de gatinho que o gatinho fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não. Se não, você vai fazer isso aí com a sua audiência. É, sim, importante você se movimentar pela sala, mas não ficar andando de um lado pro outro sem propósito nenhum. Oitavo aspecto. A pessoa tá ansiosa, tá nervosa, porque enfim, tá sendo avaliada ali, ok. Inclusive, o último aspecto é muito importante. Eu vou falar dele daqui a pouquinho, aguenta aí. Mas eu tô aqui no oitavo. Qual é o ponto que eu quero destacar pra você? Você tá ali, nervoso, ansioso, não sei o que. E você... Tá bom, Gi, não vou andar pra lá e pra cá. Mas aí a pessoa fica dançando no lugar. Ela fala dançando. Eu já falei isso no outro vídeo, né? Que rolou um dançando, dançando. É péssimo, gente. Você fica ali, ó. Sabe? Parece que você tá fazendo nana, neném. Não, você não tá fazendo nana, neném com ninguém. Imagina aí eu fazendo esse vídeo aqui, assim, com você. Não ia dar certo. Nono aspecto. Ensai. Cara, você demorou o maior tempo pra escrever o seu TCC, sua monografia. E você quer ir apresentar ali, pá, no improviso e se sair bem. Não, você tem que ensaiar. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais você repetir, melhor vai ficar. Então ensai, 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 ensai muito. Décimo, treine. É, ensaiar não é o mesmo que treinar? Não. Ensaiar, você pode, inclusive, ensaiar mentalmente. Você mentalizando tudo que você vai fazer. Treinar é você colocar uma audiência ali, é você ir na sala, é você fazer como se fosse o mais parecido possível com o dia. Inclusive, você pode pôr seus familiares ali sentados, sabe? Ou não tem familiar nenhum, sei lá, você estuda, bora fora. Põe seu celular, grava e depois você assiste. Mas treine como se fosse no dia do evento. Inclusive, com a roupa. Porque eu vou te contar, quando a gente fica mais nervoso, a gente transpira mais. E aí, cuidado na escolha da roupa. Lembra que eu falei lá no ponto número dois? Porque de repente você começa a transpirar e aí fica com aquelas pizzas embaixo do braço. Sabe aquela coisa que transpira todo mundo vê? Não, faz isso não que é feio. Décimo primeiro. Aproveite as oportunidades que você tem. Durante a sua faculdade inteira, você tem zilhões de oportunidades para você se apresentar diante de um público. É seminário, é trabalho em grupo, olha um monte de coisa. É apresentação em congresso, é sim. Aproveite as oportunidades. Porque quanto mais você aproveitar agora, enquanto você é estudante, na hora que você for profissa, vai mandar ver muito melhor. Décimo segundo. Ok, você montou os seus slides para a sua apresentação e você quer realmente falar tudo aquilo que você estudou e se preparou. E aí você vira de costa para o público. Ai que legal, aí você fica lendo slide. Péssimo, faz isso não. Outra coisa, ler slides por si só já é péssimo. E o décimo terceiro que é chave para tudo isso que eu falei antes. Controle emocional. Você pode ter feito o primeiro, o segundo, o terceiro. Se você não tiver controle emocional, sua apresentação do TCC vai ser um fiasco. Eu falo muito sobre controle emocional em outros vídeos que tem no canal no YouTube. Eu faço um exercício prático dentro do meu curso online Controle Emocional. Mas aqui, agora, eu já quero dar uma super dica para você. Quando você controla os seus pensamentos, são os seus pensamentos que disparam em você as suas emoções. Então, se você ficar pensando, ai meu Deus do céu, eu vou ficar nervoso, ai meu Deus do céu, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar nervoso. Não adivinha, você vai ficar nervoso. Então, você tem que mudar os seus pensamentos para você ter mais controle emocional. E, obviamente, respire de uma forma adequada. Porque se você ficar respirando assim, superficialmente, você vai ficar mais nervoso. E um ponto também aqui, uma dica extra. Um dia antes, na verdade uma semana antes, você também está se preparando. Então, tenha uma alimentação saudável, busque dormir bem, busque fazer atividades físicas. Tudo isso vai melhorar o seu estado físico e vai te fazer ter uma performance muito melhor na hora do seu TCC. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Deixa aqui embaixo. Eu posso vir com novos episódios aqui do canal para falar sobre esse tema com você. E lembre-se, se você quiser se aprofundar, tem o curso de oratória, de controle emocional. Tem o e-book que está gratuito para você, aqui abaixo, aqui acima, na descrição desse episódio, tem todas as informações. Combinado? Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!